Fala, galera! Bem-vindos ao hotel... Hummm... Gente... Hotel Delícia! Eu não posso mostrar pra eles. Olha isso. Tem tanta bala. Tanto sabor. Eu vou fazer assim, ó. Vai ser uma dupla contra a outra. A dupla que perder vai pagar uma prenda que eu vou escolher. Ai, meu Deus! Imitar animal beijando. A dupla que perder vai ser vocês dois. Fica aqui, ó. É, fica assim, tá? E o outro pode ser você e a Ana. Fica aqui. Não, fica aqui. Aí, Ana na frente dele. A Sabrina e o Joe vai me ajudá-lo. Ficam aqui. Quando eu falar já, nós vamos colocar a bala na boca de vocês. Olha as regras. Se você souber o sabor, vocês não podem falar antes de passar a bala pra outra boca. Sim, entendi. Vai passar na minha boca depois eu vou passar pra ela. Vai rapidão. Já passa e começa a falar o sabor. Ah, tá. Eu também vou passar pra ela. Achei que eu só recebia, tá? Não. É tipo, quem recebe. Ó, vamos começar. A gente vai começar com essa daqui, meninas. Vamos. Não mostra pra eles. Eu não vou contar qual é. É, para de olhar. Para de olhar, tá bom. Não. Se falar antes, você não... Deixa eu olhar. Hum, é bem gostosa, hein? Hum, acho que tá muito gostosa. Ih, vai dar pra gente? Tô certo? Pera, é. Vai já. Um, dois e já. Vai. Massa verde. Eu nem passei. Foi a Jojo. Foi a Jojo. Foi a Jojo. Ah, que delícia. Ela que acertou ainda? Hum. Eu nem consegui passar. Só passei. Eu achei o principal. Desculpa da assistente. Desculpa da assistente. Tá muito gostoso. Desculpa da assistente. Diga aqui. Ela demorou muito. Não, não. Ninguém deu a boca. Mas você sabia que quem perder assistente vai pagar pena também, né? É o quê? É o 3 que vai pagar pena. Ó, agora vamos essa. Pera aí. Tem que olhar. Tem que olhar. Pode passar pra mim, eu juro. Essas são dois sabores, tá? É, eu enfiei na boca, eu já falei. Um, dois. Três? Dois. Ah, tá. Tem ideia. Pera aí. Ai, calma aí. Minha leite não deixou abrir. Eu vou comer duas. Eu tô fazendo pra quem? Não, não, não. Mas eu tô fazendo pra quem? Hum, delícia, gente. Pra pior ainda. Calma. Um, dois sabores, né? Um, dois e já! Pode mudar de qualquer coisa? Não. O que é isso aí? Qual? Pode pegar. Cereja. Dois sabores. Laranja. É... Pêssego. 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 Pêssego também. Pêssego. Ai, eu amo a minha dupla! Nossa, eu amo essa! Calma aí, gente! Muito nervoso! Eu tô muito nervoso! Bora! É difícil! Gente, eles vão acertar isso nunca! Não, ela é difícil pelo sabão, mas ela é fácil! Um, dois e já! Eu não consigo morder de cara! E orgulho? Não! Frutas vermelhas! Cereja! Blueberries! É uma só! Amora! Não! Não é fruta! Ah, é! Não é só! Um sabor! Morango, cereja! A fruta é vermelha! É vermelha e verde! Vermelha e verde! Caralho! Quem gosta de tudo? Dois a uma! Matheus, a fruta é vermelha e verde! E a família, lá mora! Agora é verde? Não! Mas pode dar dica! Agora é muito boa! Ai, que bom, mãe! Acertemos uma! São dois sabores essas! É só pra ficar mais legal no jogo, tá? É só pra ficar mais legal! É só pra ficar mais legal! É só pra ficar mais legal! Ai, quem ganha! Não tava olhando! Peça atenção, gente! Essas são duas e umas são muitas! Muitas sim! Muitas é a sua? Não! Peça atenção! Não vai falar! Não, não fala! São dois sabores! Só que 11 sabores são muitas! Um, dois e vai! Não, não tem mais! Vai! Vai, começa a juntar! Várias frutas! Pêssego! Não! Frutas é amarelas! Não, quase! Frutas é amarelas! Frutas é amarelas! Pêssego! Não! Pêssego! Alguma coisa de pêssego, eu acho! Mexerica! Não! Frutas! Vai falar! Frutas silvestres! Não! É uma coisa de frutas! Uma coisa de frutas! Frutas! Mas! Frutas vermelhas! Frutas vermelhas! Já fiz uma coisa! Frutas vermelhas! Frutas vermelhas! Frutas vermelhas! Não! Vai! Varanxas! Frutas vermelhas! Frutas! Frutas vermelhas! A1! A1! FICARAÇA! Eu sou muito louca! Abacaxi! Tá muito difícil! Não, vai ser muito fácil, velho. Mas é o quê? Dá uma dica. Ah, dá uma dica. Essa é muito fácil. Um, dois e vai! Tem que passar para o primeiro. Que? Ai, eu amo minha roupa! É muito fácil! Foi muito fácil. Gente... Como tá a pontuação? Eu também não gosto de passar. E na boca dele vai dar para ele o papo. Se eles ganharem mais um, vocês vão perder. Calma, a gente vai virar. Calma, a gente vai virar. Calma, a gente vai virar. Eu não acredito em você! Eu confio, não vou sentir. É verdade, não sei. Confia, vai dar certo. Confia, vai dar certo. Acho que são de sete, não é? Essa é muito fácil. É, muito, muito gostosa. Eles vão ter que acertar. Deixa eu ser fácil? Eu não identifiquei. Eu não sabia. Eu ia. Um, dois e vai! É chiclete. Vai! Eu entendi. Delicia? É refrigerante. Qual é? Qual é? Qual é? Ganhamos, galera. Não, falta dois. Faltar dois sem chegar aí no raiz. Vai! Guarana. Pega logo. Eu também não, mas... Tá uma beleza aqui, hein? Tá escoteando. Delicia pra jogar. Passa aqui. Guarana. Hum! Acho que tem um pouquinho mais tá lá. Qual é? Quem perder vai ter que comer o potinho, hein? Tinho, ótimo. Ótimo, não? Ótimo, é? Essa é super difícil. Ó, essa é super difícil. Eu amo essa. Eu não acerto nem fácil. Você fez qual é a diferença? Aqui? Dois, eu acho. Vai, vamos. Vocês estão com dois, a gente não faz? É. Vai pensar. Tá uma mistura de sabonha na boca. Ó, Brenna aqui pra virar bala. Sabrina virar bala. Ó. Tá uma mistura de sabonha na boca. Eu sou loura. Um, dois e vai! Vai, passa, mulher. Falem. Gengibre? Não, é... Café? Minho verde. Nossa, não! Não pegou de mim, não. Pada três. Eu falei que eu ia lembrar. Não tem nada a ver. Não tem sim. É que até o outro vir na minha boca eu falo. Cadê? Vocês querem tirar? Eu que ia? Gente, vocês falaram uma moça zen. Eu vou deixar eles ganhar. Paramos um pouco. Vamos parar de deixar você ganhar. Vamos parar de deixar você ganhar, tá bom? Esquece. Vamos parar. Quem vai pagar prenda? Quem vai pagar prenda? Quem vai pagar prenda? Ah, eu tenho uma louca. Ah, você quer botar quando, amiga? Essa Brina ajuda que você vai pagar prenda também. Vocês sabem. Vocês... Ah, é verdade. Vamos pegar uma mais fácil. Vamos. Vamos dar essa a primeira. Nem olhar. Tá, gente. Vamos passar, pelo amor de Deus, que eu passo rápido. Esse é bom ou esse é ruim? Não, não. Você demora pra passar. Eu passo rápido. Um, dois e já. Vai. Vai. Azedinha. É. Cítricas. É. O nome? Pimenta. 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 Eu nunca ia acertar. Olha isso, gente. Eu ia falar azedinha. Eu gostei. Eu gostei. Eu quero saber como está essa pontuação. Eu não tenho amiga. Eu não tenho amiga. Eu amei. Eu amei. Tem jeito. Tem jeito. A nossa do poder é injusto. Foi injusto. Foi injusto. Eu ato. E quem perdeu. Injusto? Tem que dar um beijo. A três. Um beijo. Beijo trigo. Amei. Eu não falei isso, senão ele ia querer perder. Nossa, é. É verdade. Duvido. Eu duvido. Mentira, ok. Isso daí não é pra eles. Isso daí é... É. É. Olha, João. Tô com medo da hora. Eu vou ligar com ela. É o quê? Ela vai fazer ela se beijar o Bruno e ficar olhando. Um. Eles iam querer perder, né, Matheus? Vai. É sério? É sério? Vai, vai. É verdade? Eu achei que ela ia querer ver. Eu também ia querer ver. Eu não tô acreditando. Vai. Um. Dois. Três. Dois. Três. Dois. Dois. Are... лиus. Tu não quer iam attention. Não quero rever a fortuna, eu vou pra terra.